Doce, doce amor Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu desejo, onde for Eu logo notei em seu mesmo olhar Que um grande amor ia começar Você me sorriu e depois Tomou minha mão e falou Baixinho que precisava Falar comigo sobre o amor Ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu Que a verdade é malvada, eu sei Meu erro eu fiz, a meu modo não me salvas tu Que a verdade é malvada, eu sei De pias pensam em mim Fica bem contente em ver Que há muita gente que se enganou assim sem saber porquê Meu coração é de cristal O teu amor pode quebrar Olhando o céu eu recordei A noite azul quando de ti me apaixonei Nós foi juntinhos a sonhar Trocando juras ao luar eu te beijei Meu coração é de cristal O teu amor pode quebrar Quem não quer Se você não quiser Se você não quiser A outra eu dou O meu eterno amor Não vai dizer Que eu não me ofereci O meu amor Não vou ficar triste a chorar Se eu tenho você Você é assim É vida pra mim Só quero você Quem não quer Eu dou a quem quiser O meu coração Eu vou fazer leilão Não vai dizer Que eu não me ofereci O meu amor Que eu não me ofereci O meu amor Que eu não me ofereci O meu amor Obrigado.